Fala galerinha, beleza? Hoje 20 de junho de 2023 e a gente está no ar com uma nova campanha na TICMIL que é a roda da sorte, tá bom? A gente fez essa campanha na China e no Vietnã no começo desse ano, foi um sucesso e eu decidi trazer ela para o Brasil. Então a partir de agora, desse exato momento, até o final de agosto, até o último dia de agosto de 2023, na hora que você logar no portal do cliente, você vai ter acesso a essa informação aqui, sorteio, deposite e gire na roda. Então uma chance para cada depósito de 100 dólares, quanto mais depósitos mais chance, ganha até 100 dólares por cada vez que você rodar a roda da sorte. Os prêmios são creditados instantaneamente na sua carteira TICMIL e os prêmios podem ser totalmente retirados, sacados, se você quiser, da sua carteira TICMIL ou você pode usá-lo para operar. Então qual que é a base dessa campanha aqui? É simples. Por cada depósito de 100 dólares que você tiver, você vai ter uma chance de rodar essa roda e onde parar, você pode ganhar 20 dólares, 10 dólares, 5, nada, 100, por aí vai. Ah, Bruno, ok, se eu fizer numa única transação 300 dólares, como é que vai funcionar? Você vai ter 3 chances de rodar, eu vou mostrar isso para vocês agora, eu vou fazer um depósito agora em tempo real e vou mostrar como é que funciona para vocês, ok? Bruno, qual que é o máximo que eu tenho por depósito? Máximo por depósito são 10 rodadas, 10 direitos a rodar a roda. Então se eu fizer um depósito de 1.000 dólares, eu vou ter 10 direitos de rodar, 10 chances de rodar a roda. Se eu fizer um depósito de 1.500, 10 chances. Ah, Bruno, fiz um depósito de 1.500 agora e daqui a 5 minutos fiz um depósito de 1.500 de novo. Você vai ter 20 chances de rodar a roda da sorte, tá bom? Então basicamente é isso, está tudo aqui nos termos e condições, ok? Vocês podem ler e ver como funciona. Então óbvio, quando você logou aqui, você vai ter aqui esse aviso, só dizendo que isso aqui está online, como é que vai funcionar. A primeira coisa que eu tenho que fazer é um depósito. Se eu clicar aqui no sorteio, não tem nada, nenhuma chance para eu girar. A partir do momento que eu fizer um depósito, ok? Vai ter uma chance de rodar a roda. Então eu vou fazer um depósito aqui, eu vou criar um depósito instantâneo via Pix, ok? O montante aqui R$550,00, vou colocar em concordo, vou prosseguir e vou para a minha tela de depósito. Deixa eu deixar uma tela aqui de... opa, voltei aqui. Ok. Vou colocar meus dados aqui, só vou tirar da tela que tem alguns dados sensíveis aqui. Vou confirmar o depósito. Vou pegar o QR Code aqui, ó, voltei para o QR Code. Vou fazer já, estou pegando aqui o meu celular, ó, tá em mãos e vou fazer o depósito agora de R$550,00. Deixa eu abrir meu banco aqui, vou escanear esse código e vou fazer o depósito. Na hora que esse depósito for compensado, eu vou explicar para vocês o que vocês têm que fazer. Então eu vou aqui em Pix, vou escanear esse QR Code, já pegou aqui. Confirmar. Ah, opa, estou fazendo do banco errado, estou sem saldo nesse. O pobre é uma desgraça, né, sem saldo no banco. Vamos pegar do outro aqui. Vamos lá. Serviço Pix. Escanear. Pronto, já pegou. Vou escrever aqui, check, meu, para ficar guardado. Está me pedindo a senha agora do meu banco aqui. Beleza. O Pix está feito. Eu vou clicar aqui de volta as compras, que ele vai me levar para o portal do cliente. Vou esperar alguns segundinhos. Ele cai aqui. Ah, gente, importante, viu? Se você logar no portal do cliente e tiver tudo em inglês aqui, ou tiver o EN aqui em cima, não usa o Google Translator não, o Google Tradutor, tá? Clica aqui na bandeirinha, ó. Roda com a rodinha do mouse para baixo e tem PT aqui de português. E aí você fica aqui, tá? Em tudo em português. Porque aí você tem acesso a essa mesma tela aqui. Eu vou dar um Enter aqui, ó. Para ele dar um refresh aqui. Vamos ver se esse depósito já caiu. Já caiu, ó. 114 dólares. Tá bom? Fiz 550 reais agora, 114. O que eu vou fazer? Eu vou clicar em sorteio agora. Então, vou lá, fui lá, depositei. Nem teoria e na prática o sistema já tem que levar em conta este depósito como uma chance de eu rodar a roda. Porque foram 114 dólares. Eu vou clicar em sorteio. Opa, veja que mudou, ó. Você tem uma chance de girar a roda. Ok? Então, beleza. Então, para cada um depósito 100 dólares eu tenho uma chance de rodar. Posso ganhar até 100 dólares. O que eu tenho que fazer? Clicar aqui, esta promoção está sujeita a termos e condições. Vou clicar aqui. Aí eu aceito estes termos e condições aqui. Vou clicar em girar. E a roda vai começar a girar. Ok? Onde ela parar é o que eu ganhei. Posso ganhar nada? Não ganhei nada. Zero. Ok. Sem problema. Vou seguir. Vou transferir meu dinheiro para a conta de trading. Da minha carteira para uma conta de trading. O que eu quiser. E vou operar esse capital. Então, não tem nada aqui, gente. De mais. Porque eu já ia operar, já ia colocar o dinheiro. Ah, Bruno, depositei três vezes e não ganhei nada. Exato. Nós vamos dar aqui, só para vocês terem uma ideia. Nós vamos dar 400 dólares por dia de prêmio. Tá? 400 dólares por dia de prêmio. Então, isso, através do algoritmo do sistema, é dividido entre todos os depósitos que forem feitos na corretora durante um dia. Tá bom? Então, pessoal, é muito importante aqui vocês girarem a roda. Agora já girei, não tenho direito a mais nenhuma. Então, cada depósito que vocês fizerem vai ter direito a uma girada de roda. Então, isso é um extra, tá? Não é uma coisa muito fenomenal. Ah, nossa, agora eu vou mudar a minha vida. Não, é um extra que a gente está dando para você, quando depositar, girar a roda e ver se tem aí algum depósito, algum, desculpa, algum prêmio nessa sua girada de roda. Beleza pura, galera? Acho que ficou tudo claro, né? Assim, não tem muita dúvida. Tem todos os termos e condições aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês só entram em contato com a gente no suporte e a gente vai ajudar vocês. Beleza pura? Forte abraço a todos, se cuidem, até mais. Tchau, tchau.